Olha, que legal. Só voltando ao meu pensamento, então, assim, a China, às vezes, ela tem um produto que o Brasil é mais barato, só que ela proporciona alguns efeitos em que no Brasil é mais caro. Então, assim, consegue fazer um politizado, um estonado, uma variação maior de cores, em quantidades menores. Às vezes, o Brasil consegue ter um preço menor, mas precisa ser uma quantidade maior, a China é menor. Tem tudo isso, gente. Né, Cátia, eu estava comentando sobre o Brasil ser mais barato no algodão, a China tem um preço mais agregado no algodão, mas ela consegue sobressair nos efeitos, por exemplo, fazer politizado, estonado. O Brasil, ele faz estonado, só que a China tem uma beleza, acho que ela tem um profissionalismo maior nisso. Então, ela acaba ganhando esse espaço no mercado. Ela acaba ganhando esse espaço no mercado. Sim, Joelina. E esse cenário vem mudando, tá? A China tem, mesmo ela não produzindo o algodão, ela tem conseguido comprar o algodão no Brasil ou nos outros países, como a Índia, né? Que tem essa produção bem grande de algodão e passar, e conseguir levar, né? E transformar o produto e, às vezes, até voltar para o Brasil com um preço melhor que se fosse produzido aqui. Como eu falei anteriormente, o algodão vem caindo. Durante a pandemia, não. Durante a pandemia, não foi o momento do Brasil. Mesmo com o valor do algodão alto, o Brasil conseguir voltar para a área teixo foi bem bacana. Mas agora, com essa volta da China, de volta também de comercialização, esse cenário começou já a mudar. Eu não sei se eu tinha essa informação certa. Eu nunca me tentei buscar um maior aprofundamento. Mas a informação que eu tinha na China era assim, a China até nem é... Ela não é baixa em produção de algodão, só que ela usa para o produto interno dela. O pessoal também que queira entender um pouco, que está nos assistindo em casa, no canal Valor da China, com o nosso querido Simuí Rui, com uma live incrível na Canton Fair. O mercado interno chinês, ele tem uma exigência muito grande da qualidade. Eu tive a felicidade de conseguir um fornecedor de blazer, que a qualidade dele era impecável. Por quê? Porque o principal cliente dele era para produzir para marcas chinesas. Aí me chamou muita atenção, sabe?